Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com uma dica aqui, ó, bem legal no canal, que é a dica para as mamães aí, ó, que estão à procura de um produtinho para assadura, um produto para usar no rosto, porque esse produto aqui, ele é bem infantil, é para bebezinho ainda de beço, recém-chegado, sabe? Aquele bebezinho bem novinho, você já pode usar. E para as mamães também, que estão precisando de um produto para o rosto, eu vou já falar para vocês como que eu uso, e eu vou trazer aqui para vocês, ó, o que eu estou usando, é a hipogloss transparente, estou simplesmente amando, aqui em casa tem sido meu queridinho, das pomadinhas que eu tenho aqui, muito boa, de ótima qualidade, e um produto que não, é, está puxando muito assim do nosso bolso, tá bom? Então vamos lá, é a hipogloss transparente, ela vem nessa caixinha aqui, ó, é, especialista em proteção contra assaduras, hipogloss transparente, proteção 5 em 1, fácil de espalhar. A câmera está bem em cima, mas eu acredito que está legal para vocês verem, deixa eu virar aqui, ó, sem fragança, mais lanolina, barreira invisível, essa caixinha aqui que eu comprei, ela veio com 30 gramas, e aqui atrás, ó, vem todas as informações do produto. Seguro para ser usado desde os primeiros dias de vida, hipoalergênico e clinicamente testado por dermatologistas e pediatra, uso diário de hipogloss faz bem para a pele. Aí aqui, ó, protege contra assadura, formando uma barreira, contra germes e outros agressores, hidrata por 48 horas e nutre intensamente com lanolina e vitaminas. Terceira, alivia os sinais de avermelhidão até a próxima troca, regenera por estimular a renovação celular, recuperando a pele em 3 horas, gente, super verdade isso aqui. Já fiz essa experiência, estava bem machucadinho e o resultado veio imediato, fortalece para uma pele mais resistente. Então, aqui vem nessa caixinha, aí aqui é a embalagem, é uma embalagem plástica, vem com essa tampinha aqui, ó, deixa bem difícil de abrir, de fechar, entendeu? Protege bem o produto aqui dentro. É uma embalagem de 30 gramas, nessa corzinha branca com azul. E aqui vem todas as informações, que é a instrução de uso, composição, as precauções e as informações básicas que todo o produto vem, tá, gente? É uma ótima pomada. Essa minha versão aqui, ela é de 30 gramas, ela rende bastante. Ela tem na versão de 30 gramas e 120 gramas. Eu comprei essa aqui de 30 por 18 e pouquinho, comprei no mercado atacadão. Mas ela tem até 15 reais e as de 120 gramas tá saindo por 40, 50 reais, mais ou menos. É o tubão grandão, tá, gente? Mas é um valor, gente, que vale a pena você investir, porque é um excelente produto. É uma prevenção e tratamento também, tá bom? É uma pomada muito fácil de aplicar, também é fácil de tirar e ela é bem suave. Ela é um produto feito especialmente para crianças. É um produto infantil, é um produto feito para tratamento, gente, de assaduras em bebês. Porém, ela tem sido muito usada por muitas pessoas e mamães como máscara facial no seu rosto. Eu sou uma das mamães que tem usado bastante essa máscara, essa pomadinha como máscara e tenho gostado bastante. Por que, gente, ela tem sido usada como máscara? Porque ela tem as composições, né, que o nosso rosto também precisa, como lanolina, óxido de zinco, pantenol, vitamina E. E tudo isso são ingredientes que são ótimos para a nossa pele do rosto, né? E, assim, se é um produto infantil e a pessoa usa no seu bebê e não faz mal, gente, não tem por que fazer mal você usando no seu rosto, né? Afinal, é um produto de criança e não faz mal no bebê e não vai fazer mal em você também. Tem muitos benefícios essa pomadinha aqui no rosto das mamães. Eu tenho usado, garanto, tenho gostado bastante. Bom, e por que ela tem tantos benefícios, assim, porque tem tanta gente usando esse produto na pele do rosto, gente? Porque os benefícios que ela tem trazido é maciez, rejuvenescimento da pele, ajuda a manter a hidratação da sua pele, alivia as manchas, tá? Não retira aquela mancha, aquela mancha, assim, bem resistente, ela não vai limpar, ela vai aliviar as manchas e as olheiras também, tá, gente? Mas aquelas olheiras, assim, bem graves, ela não funciona, não. Ela só dá uma aliviada, tá bom? Eu vou passar ela no meu rosto e vou mostrar para vocês como que eu faço e como que fica ela no rosto e a textura, para vocês entenderem o que eu estou falando. Pronto, gente, voltei aqui para outro ambiente para mostrar para vocês como que eu passo ela no meu rosto e antes de usar o produto, eu vou usar esse gelzinho aqui, é um gel de limpeza facial da Avon. Você pode usar qualquer outro produto para limpar o rosto antes, tá bom? Eu vou usar isso daqui, dá só uma gotinha. Vou lavar o rosto e volto para vocês mostrando como que eu faço. Aqui, ó, o produtinho, tá bom? Tem que limpar a pele, tá? Não coloca a pomada direto no rosto. É sempre bom dar aquela limpeza bem antes. Pronto, gente, voltei, ó, já lavei o rosto. Dei aquela secadinha bem bacana. Aquela limpadinha com esse gel maravilhoso que eu sempre uso ele. E agora eu vou passar o produto. Antes de passar, deixa eu mostrar aqui a textura para vocês, porque ela está falando que é uma pomada transparente. Quando você vai colocar aqui, ó, ela é uma pomadinha branca. Ó, a textura dela é uma textura bem grossa, bem resistente. Aqui, ó, tá vendo? Não é aquela pomada bem amolecida, não. Ela é uma pomadinha bem grossa. E ela é branca, tá, gente? Quando você passa no rosto, aqui, ó, que você vai massageando, aí ela vai sumindo e realmente ela fica bem transparente. Eu passo no rosto por completo. Aqui, ó. Com muito cuidado para não cair no olho, gente. Porque se cair no olho vai doer muito, vai doer bastante. Então, muito, muito cuidado para não cair no seu olho, tá bom? Então, ó, essa aqui já é uma quantidade suficiente. E eu vou espalhar aqui e vou mostrar para vocês como que vai ficar bem transparente, ó. Aqui na minha testa, tá vendo? E é só espalhar assim, ó. Que ela vai sumindo. Ó, espalhando aqui na testa, tá vendo que já foi sumindo? O cheirinho dela é um cheiro que... Bem suave, né? Ela está nos garantindo que é transparência e sem cheiro. Mas ela tem um cheirinho. Eu sinto um cheirinho. Mas é um cheirinho bem suave, uma coisa bem leve. É um cheirinho de... Tipo de óleo, mas bem leve, gente. Aquela coisa... Aquela coisa, assim, bem longe, entendeu? Nada que incomoda, como a hipoglose tradicional, né? Que tem aquele cheiro bem forte. Ela não me incomoda de maneira alguma. E olha só, gente. Vai espalhando, ó. E ela realmente vai sumindo, ó. Uma outra dica que eu quero passar pra vocês é que se você tem a pele muito oleosa, não use todos os dias. É um produto que pode ser usado todos os dias. Mas se você tem a pele oleosa, use no máximo duas vezes por semana. Porque ela já tem óleo. E com a sua pele oleosa, vai fazer efeitos, benefícios, tudinho que ela oferece, gente. Mas vai ficar muito gorduroso a sua pele. Então, evita usar aí todos os dias. Se você tem pele seca, você pode usar todos os dias à vontade. Não tem problema nenhum. Eu estou usando esse produto agora, durante o dia. Está sol agora. E ele é um produto que tem óleo. Então, você fica, ó, escorrendo. Eu fico suando muito quando eu passo ele durante o dia. E eu me sinto mais confortável em usar ele durante a noite. Hoje eu uso durante o dia, mas eu também gosto de usar durante a noite. Tá bom? Quando eu passo a noite, eu não passo durante o dia, tá, gente? Também não tem necessidade. Mas eu aconselho usar mais à noite. Você vai se sentir bem melhor. Porque durante o dia, ó... Não sei se dá pra vocês verem aí, mas eu estou brilhando muito. Estou começando a suar aqui, ó. O meu queixo, ele soa demais quando eu passo ele durante o dia. A minha testa fica cheia de bolinhas. Então, assim, eu não acho muito confortável. Tá bom? Mas à noite eu passo e é tranquilo, tá bom? Eu passo, assim, algum tempinho antes, assim, uns 40 minutos antes de deitar. Que é pra quando deitar não já sair tudo no lençol, nem no travesseiro. Ok? Então, essas são as duas dicas que eu estou passando. Além de usar esse produto maravilhoso, gente. Que tem muitos benefícios pra nossa pele. Enfim, né, gente? Vamos voltar aqui pro nosso produto. Essa pomadinha, gente, além dela já ter os benefícios que eu já falei. Que é de ajudar na hidratação, na maciez, rejuvenescimento. Enfim, esses benefícios que eu já falei. Ela também ajuda como protetor labial. Você pode usar como protetor labial. Às vezes você queimou ali por causa do frio, do calor. Foi numa praia, queimou o lábio, a pele do rosto. Gente, pode usar porque ela ajuda muito. Cotovelos, joelhos. Sabe aquele joelhinho preto? Aquele cotovelo preto, assim? Por causa do tempo, enfim. Ela ajuda a clarear. Tatuagem, pra você que fez tatuagem, tá? Aquela tatuagem assim, tá inflamada, tá? Aquela tatuagem assim, ainda muito sensível. Você pode usar também a hipoglose transparente. Como regeneração da sua pele, tá bom? Você também pode usar pra assaduras, né? Como ela realmente é pra isso. Aquela assadura bem grave no bebê. Bem grave. Quando você usa pouco tempo, já se vê a regeneração da pele do bebê, tá bom? E também, pra recuperar aquela pele queimada, gente. Quando a gente queima, assim, no fogo. Queimaduras, assim, em acidentes do dia a dia. Ela também é uma excelente pomadinha. E ela funciona muito bem no tratamento e na recuperação. Enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa teu likezão aí pra mim, tá bom? Então, se inscreve aqui no canal. E eu vou falar de outras duas pomadinhas que eu tenho aqui. Eu vou até pegar ali pra vocês verem. Já voltei, gente. Vou fazer resenha também dessa pomadinha aqui, ó. Da Ruggies. Maravilhosa. Estou usando no rosto também. Vou fazer resenha dessa pomadinha aqui, que é da Baruel. Muito boa. Super perfumada. E já tenho resenha aqui no canal dessa aqui, ó. Que é a minha... Meu xodozinho, essa pomada aqui. É a Bepantol Baby. Amo demais essa pomadinha aqui. Já tenho resenha dela aqui no canal. E essa aqui é um dos produtos que eu não deixo faltar aqui na minha casa. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinho. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Um outro detalhe que eu não posso deixar de falar pra vocês é que quando você for tirar a pomada do rosto, você pode lavar normalmente com sabonetinho de pele normal. Ou você tira com o lenço umedecido. Se você quiser tirar antes. E na hora do seu banho, aí você vai e tira com sabonete de rosto normal, tá, gente? É bem facinho de sair. E olha só, gente, como que fica no rosto. Vou mostrar aqui mais de pertinho. Ela é bem oleosa. É bem pegajosa aqui, ó. Fica bem pegajosa na pele. Eu estou suando bastante com ela. Isso aqui, meu, ó. Tá tudo suado. E ela fica na pele mesmo, ó. Entendeu? Bem, bem oleosa. Então, pra você que tem pele oleosa que nem a minha, use no máximo duas vezes por semana. E é isso, gente. Beijinho, até a próxima e tchau. 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 Tchau.